Então agora nós vamos falar sobre funções. Funções aqui é algo bem legal e vamos começar aqui do zero. Então eu vou criar aqui um arquivo para deixar as nossas funções em TypeScript. Functions.ts E eu vou criar uma função bem simples, aquilo que a gente já viu. Então eu vou criar aqui uma Function chamada Edge, onde vai somar dois números. Então aqui vamos receber um número A, que vai ser do tipo number, e um B. Também vai ser do tipo number. E nesse caso aqui, eu vou falar que essa função, eu vou falar se a cara não quiser ser retornada para dizer um void, mas eu quero que retorne um number. Então aqui já começa a dar erro porque eu não estou retornando nada. E qual que vai ser o number? O number vai ser justamente um A, mas B. Se eu não tiver acertado aqui o number, ele entenderia que o retorno é do tipo void. Então agora para me testar essa função, eu faço um console.log add. E aqui eu passo 2 e 2. Então ele vai somar para mim e me devolver um 4. Para testar, vou dar um ctrl-j, dar aqui um tsc para compilar todos os arquivos do TypeScript. Gerou aqui dentro dist, nosso functions. E agora aqui eu dou um node dist e pego aqui o nosso functions. .js. Veja que o resultado é 4. Perfeito. Depois tem como a gente fazer ele ficar compilando-se automaticamente para a gente, utilizando aqui o LiveMode. Mas aqui ele já está ok só para a gente testar. A ideia realmente é mostrar aqui essa tipagem de funções. Posso declarar a função assim. Também posso declarar essa função de forma anônima, já utilizando aqui mais as syntaxes do s6. Por exemplo, declaro ele como const. A variável const chamada add. Ela vai receber um function. Agora, como eu utilizei aqui o LiveModeFunction dessa forma aqui, ela pode receber a function assim, tradicional. É uma variável, ou seja, recebendo a função, que não muda nada aqui para a gente. Mas eu já posso trabalhar com s6. Trabalhando com s6, então passa aqui o corpo, ou seja, a assinatura do método. E aqui nós temos o retorno. Esse retorno, como ele é bem simples, ou seja, simplesmente torna a mais b, eu posso resumir isso por aqui. Veja que a leitura fica muito melhor. Obviamente, para quem está começando, talvez fica um pouco mais difícil. Mas perceba que a gente resumiu uma função, uma função simples, em uma única linha. Obviamente, se fosse apenas um parâmetro, no TypeScript, vale até ressaltar isso, fosse apenas um parâmetro. Sem TypeScript, para ser apenas um parâmetro A, por exemplo. Beleza, que já funcionaria. Agora, como no caso a gente não tem... No caso, como a gente trabalha com TypeScript, que está dando erro porque essa variável B não existe, aí eu preciso sim passar aqui entre parênteses para passar tipo. Então, não tem como fugir. Então, veja que assim funciona. Se eu estiver recebendo, eu estou fazendo parâmetro. De todo jeito, eu preciso colocar entre parênteses, dessa forma aqui, justamente para acertar esse tipo. Esse é um ponto bem importante. Tem que ficar atento a essas questões, essas nuances bem simples, mas que elas às vezes podem pegar e fazer você perder um tempinho. Então, Ctrl Z aqui, deixar nossa função funcionar normal. Então, veja que ficou legal. Para quem sabe S6 aí, eu recomendo que você faça meu curso de S6 antes, para entender toda essa dinâmica. Mas, basicamente, a gente tem aqui os parâmetros que essa nossa função recebe, definir o retorno. Então, veja que a gente está utilizando o TypeScript exatamente na sua essência, com uma tipagem muito bem definida e combinando com S6. Ele está retornando A mais B. Vou completar isso aqui de novo. Vou rodar aqui de novo e veja que o resultado é o mesmo. Beleza. Então, nós temos essa forma aqui de trabalhar. Esse tamanho de um dia viu, porém mais legal dessa forma aqui, mais enxuto. Agora, eu vou criar uma função que ela vai receber parâmetros. Só que eu vou deixar esses parâmetros como opcionais. ela vai somar agora, por exemplo, dois números, mas vai subtrair para uma taxa que eu vou passar. Como que eu vou criar uma variável de novo? Um aqui de, por exemplo, fonte app desconte. Ela vai aplicar um desconto. E nessa função, eu vou receber aqui um parâmetro A, que vai ser do tipo number, um parâmetro B, pode ser qualquer nome. Aí B fica muito vago, mas é só para a gente entender a dinâmica. Também number. E eu vou ter um terceiro parâmetro. Esse é a taxa. Que é a taxa que ele vai descontar. Ou desconte. Taxa. O nome que você quiser. Desconte, né? Para ficar mais coerente. Desconto. Certo? Na realidade, esse desconto que eu vou deixar para o próximo exemplo, eu chamo ele simplesmente edge with text. Option text. Ou seja, vai adicionar com a taxa opcional. Então esse cara aqui vai ser a taxa do tipo number. Certo? E eu vou falar que vai retornar um number. Por enquanto eu não vou trabalhar com o S6. Deixa eu deixar assim para ficar bem legível isso aqui. Vou passar um function. E aqui eu retorno dessa forma. Vou dar um control B aqui, para ficar melhor essa visão. A gente tem que retornar um number. Deixa eu simplesmente fazer essa conta aqui então. Então basicamente vamos retornar aqui. Return. A mais B. Menos a taxa. Aqui já vai dar certinho, mas de qualquer forma eu coloco entre parênteses para mostrar aqui qual que é visualmente a sequência que tem que acontecer em nossos cálculos. De qualquer forma aconteceu mais primeiro, que ele vem antes da subtração. E beleza. Basicamente essa é a nossa conta. Então se eu simplesmente faço agora, ó. Add. Hit. Opcional test. Então aqui eu passo, por exemplo, 2. Mais 2. 2. E eu quero que isso conta 1. Então no final a gente vai ter um resultado de 3. Mas lembra que esse taxa aqui vai ser opcional. Então eu compilo isso daqui. E roda agora o nosso functions. Vou fazer um console.log. De novo. Do aqui. E veja que funcionou certinho. Mas como eu disse, eu quero que esse cara aqui seja opcional. Como que eu passo um parâmetro opcional? Ou seja, deixo ele opcional. Agora eu tenho que passar aqui, ó. Uma interrogação. Simples. Pronto. Pronto. A partir de agora ele é opcional. Porém, veja que eu já acusou um erro aqui. Por quê? Porque eu estou utilizando esse cara, mas nem sempre ele vai existir. Porque às vezes ele vai estar com tipo number ou, veja ali, ó. Ou undefined. Então quando não informa, por default o valor undefined. Então isso aqui já muda o comportamento da nossa função. Então o que que a gente pode fazer? Então aqui eu vou verificar, ó. Se o nosso taxa, ele é diferente. Vamos verificar o type of dele, ou seja, o tipo desse cara. Então type of. Qual que é o type dele? É diferente de undefined. Opa. Se for diferente de undefined, aí sim eu vou calcular com essa taxa. Exatamente como está aqui. Caso contrário, eu simplesmente calculo a mais b. A mais b. Então eu não preciso calcular taxa nenhuma. Perfeito. Então isso aqui já resolve pra gente. Nesse caso agora eu posso passar a taxa, ou eu posso não passar. Então no primeiro caso eu vou passar, e no segundo caso eu não vou passar. Simplesmente pra gente testar se o nosso parâmetro opcional, então vejo que deve ser um parâmetro opcional, eu simplesmente coloco aqui uma interrogação antes do tipo. Ou j. De novo. Compilei, vejo que não deu nenhum erro. E vejo que o primeiro tem uma taxa, e no segundo não tem. Funcionou perfeitamente. Então aqui a gente trabalha com parâmetro opcional, dessa forma. Se eu quiser trabalhar com arrow function, simplesmente arrow function aqui. Neste caso aqui, como a gente tem uma lógica um pouco maior, aí a gente precisa das chaves, dessa forma aqui. Aqui em cima não precisou porque simplesmente era um return de dois, ou seja, algo bem simples, única linha, a gente resolveu esse caso. Nesse caso aqui não tem como fugir das chaves. Perfeito. Próximo caso agora, eu vou mostrar onde que a gente deu o valor de full. Então agora eu vou chamar esse de aplicar desconto. Vou remover esses logs aqui, que a gente já entendeu a dinâmica. Vou aumentar na verdade. Agora aqui eu vou criar uma função. Amada de const. Então criar variável. Apply. Font. Aqui vai receber uma função. Então eu vou pegar aqui um price, por exemplo. Aqui vai ser do tipo price, do tipo number. e eu vou aplicar um desconto, que vai ser justamente uma porcentagem. Então vai receber com uma porcentagem. Percent. E também vai ser do tipo number. No final a gente retorna um number. Então basicamente aqui a ideia desse cara aqui. É. Eu vou receber um preço. Por exemplo, cem reais. E vou aplicar um desconto. De cinco, dez, vinte. Por enquanto eu estou obrigando a passar esse parâmetro. Mas depois eu vou deixar ele com um valor de full. Por exemplo, eu quero aplicar cinco porcento de desconto. Eu simplesmente. Você vai calcular automaticamente sem ter que passar esse cara de forma obrigatória. Então aqui vamos fazer o nosso cálculo. Basicamente esse cálculo vai ser. Eu pego o price. O price que eu vou subtrair pelo preço. Ou seja, pelo preço que eu já tenho. Por exemplo, passei cem reais. Eu estou subtraindo por cem. Agora que eu vou pegar quanto que é o desconto. Então eu pego o próprio preço. Multiplico. É para a gente chegar na porcentagem. Que é a nossa porcentagem. Dividido por cem. Esse aqui eu consigo chegar na porcentagem. Então no final se eu passei. Estou passando um preço de cem. E minha porcentagem aqui é cinco. Então no final esse daqui está me retornando cinco. Então estou pegando o próprio preço. Subtraindo por cinco. Que no caso vai ser noventa e cinco. Como a gente conseguiu resolver isso com a única linha. Eu posso simplesmente fazer aqui um return. Disso. Sim. Retorno com a linha. Dessa forma. Não tem problema algum. Vou passar aqui para a linha de baixo. Aqui está cheio comigo. Mas não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Deixar com chaves mesmo. Para. Não confundir. Não esqueça do return. Quando você passa chaves. Tem que sim passar o return. Certo. Então nós já temos uma função. Que vai aplicar um desconto. Então vamos testar. Ver essa lógica certa. Então chama o nosso. Apply discount. Vou passar um preço fixo. Mais fácil da gente ver o resultado. Eu quero um desconto de. Vinte e cinco. Por cento. Perfeito. Fazer um console.log. Console.log. Vou comprar isso daqui. E veja que já calculou certinho. 75. Então. Ele aplicou um desconto. No preço final. Que era de 100. Me retornou 75. Porque a gente deu um desconto de 25%. Perfeito. Funcionou. Porém. Se eu não passo esse cara. Ele já dá um erro. E eu quero. Toda vez que eu não passo. Esse porcentagem. Ele assuma o valor de full. De full. Como que a gente faz isso? Muito, muito simples. Mas simplesmente. Mandar receber um valor de full. Que no caso agora. É um valor de full. De 5. Olha que legal. Então. Automaticamente. Sempre vai dar um desconto. De 5%. Vamos completar isso aqui de novo. Para ver se. Continua ok. E. Tá aí. 95. 5. Então. Eu posso passar um desconto que eu quero. Ou eu posso simplesmente. Deixar aplicar o valor. O desconto de full. Que é de 5%. Aí você também poderia ter. É um parâmetro aqui. Dizendo. Se é no cartão. Se é no débito. Aí você mudaria esse valor de desconto. Mas enfim. Aí seria lógica de negócio. O que vale aqui para a gente. Que você pode aplicar isso. Em vários projetos. Essa dinâmica aqui. De preço. Onde você tem também. Um parâmetro opcional. É bem legal. E. Para mostrar mais um exemplo aqui. Só para finalizar. Essas questões de funções. Vou mostrar agora. Uma função com o REST parâmetro. Imagina o seguinte. Você tem. Um caso. Onde a gente está trabalhando. Com um carrinho de compras. E ali você tem vários produtos. No carrinho de compras. Então você vai ter. Por exemplo. O total. Desses produtos. Aí você pode receber. Todos esses produtos. Ou seja. Todos esses preços. E. Retornar. O cálculo. O gente. Em vez de passar produto. Por produto. Que eu nem sei. A quantidade que vai ter. A gente pode trabalhar. Com o REST parâmetros. Isso é bem comum. Vamos fazer o nosso exemplo aqui. Uma. Talc. Total. Como nós vamos receber aqui. Os números. Numbers. Marque de Numbers. Essa variável. Ou seja. Os valores que eu vou receber aqui. Podia ser. Products. Tanto faz. Aí eu terei os produtos. Aí dentro dos produtos. Aí eu terei o price dele. De cada produto. De cada produto. Mas eu vou falar que. Esse cara que eu tô recebendo. Ele vai ser. Um. Array. Então. Vai ser uma rede de quê? Uma rede de números. Isso é uma rede de objetos. Isso é o que eu quisesse. E eu vou falar que. Essa função. Vai retornar. Um. Faltar. Tá dando aí. E quando eu retorne. Nada. É só pra gente. Retornar. Então. Vou criar. Uma variável. Total. O valor de foi zero. E no final. Retorno. Isso total. Talvez. Na sua função que a gente. Pode dar erro. Agora a gente. E a gente. A utilizar esse numbers. E calcular. Como esse numbers. Aqui não é um array. Eu posso. Simplesmente. Pegar numbers. Um numbers. posso fazer um for each um for each aqui para cada item do nosso numbers então vou passar uma função de callback utilizando s6 novamente vou poder fazer assim function para ficar bem declarado mas a gente pode resumir isso aqui eu vou ter um number chamar de num para não confundir ou seja, para cada numberzinho que a gente tem eu estou percorrendo ele e aqui nós temos esse item, ou seja, o item de cada número item de cada item desse array aqui então se nossa array tem ele 2, 4, 6, então aqui primeiro o 2 depois o 4, depois o 6 como é apenas o único parâmetro posso simplesmente passar assim, um poderia fazer assim não tem problema vou fazer assim por enquanto, e aqui eu faço um return vou pegar nossa variable total mais igual ao número, para somar o total se fosse um objeto, eu simplesmente fazer aqui o nome do objeto object.price seria product, por exemplo product.price caso que a gente tenha simplesmente os próprios valores legal? e aqui eu posso obviamente resolver tudo isso em uma linha muito mais insurro, chuto pode ser certo assim? beleza? então ele já vai somar aqui o total para a gente só que eu estou obrigando nesse caso aqui passar um array com os números e como que a gente vai conseguir então testar justamente aquela dinâmica onde a gente não tem, por exemplo nesse caso que eu tenho que passar um array toda vez que eu vou utilizar essa função tem que fazer isso aqui, calc eu tenho que passar um array de números então um, dois, três, quatro aqui funciona console.log isso aqui já vai funcionar já vai somar esses números aqui para mim estou com sucesso isso aqui funciona certinho dessa forma que eu estou passando um array mas quando eu não tiver essa array formada ou seja, eu quero passar esses valores utilizando o rest ou seja, eu vou passar os valores conforme eu vou tendo eles então para isso eu passo três pontinhos eu trabalho com o rest parâmetros que é bem comum e agora eu vou passando de forma dinâmica então eu passo aqui o um, que é o primeiro parâmetro dois, que é o primeiro e o segundo parâmetro três passar valores aleatórios aqui mas perceba que ele só vai aceitar números se eu tento passar um string ele não vai aceitar não tem porque a gente definiu que o nosso rest parâmetros é do tipo string eu poderia também receber outros parâmetros além desse number sem problema algum eu podia declarar aqui eu só vou receber um string tomada para name do tipo string eu precisaria passar aqui o primeiro parâmetro precisaria ser um string isso que já funcionaria só para exemplificar um charlos e aqui eu estou passando o nosso rest parâmetros com os números vou deixar valores bem fáceis de somar aqui então dois, três vai para cinco mais cinco mais dez a gente vê que o nosso cálculo funcionou certinho compilo aqui roda a nossa function e está aí veja que funcionou certinho então aqui a gente consegue trabalhar com rest parâmetros exatamente dessa forma aqui e aí e aí Obrigado.